O curso de Educação Física da Faculdade Araguaia já possui seu primeiro eixo temático. Goiânia é sob o foco da educação física, o lazer nos parques da cidade. A coordenadora do curso, Carolina Jobé, irá nos falar um pouco mais sobre o tema. Como surgiu a ideia de debater esse eixo temático este ano? Bom, a ideia do eixo temático vem de um trabalho conjunto com a engenharia ambiental e as ciências biológicas. Então, o trabalho desses três cursos, Educação Física, Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas, é trabalhar a Goiânia. O foco das nossas áreas é a cidade de Goiânia. Como os alunos receberam este tema? Bom, como por ser uma primeira turma, eles não conheceriam o eixo temático ainda, como funciona tudo é novo. Tudo é uma surpresa para eles. Mas a receptividade foi muito boa. Nós já tivemos uma palestra com o professor da Universidade Federal, que veio tratar sobre Educação Física e Meio Ambiente, e trazer os primeiros conceitos para eles sobre o que é o lazer, o que é o meio ambiente, qual a relação desses dois conceitos com a Educação Física, qual a aplicabilidade disso na nossa prática. E dentro da Educação Física, esse projeto, essa temática, a ideia de interdisciplinaridade é mantida. Então, os alunos vão trabalhar o tema em todas as disciplinas afins. E cada disciplina, cada professor tem um compromisso de pontuar o aluno. Qual a expectativa da coordenação e professores em relação ao envolvimento dos alunos ao final deste período? Tudo que a gente tem agora é a expectativa de finalizar o semestre a melhor possível. Os alunos concluindo bem, aproveitando a nossa estrutura. E é isso. Os alunos concluindo bem, aproveitando a nossa estrutura.